Oi gente, bem vindos mais um vídeo do canal, o vídeo de hoje vai ser os tênis da Auguste gente, eu vou mostrar detalhe por detalhe, mas hoje eu vou, vou dar um negocinho pra vocês depois deixa eu pra vocês verem melhor gente, desculpa, chegou o cliente aqui, mas eles são muito lindos, né gente depois eu vou dar um pouquinho deles, esses aqui são da anime, tá gente também são muito lindos, mas esses aqui chegaram agora, então corre pra ele aqui, desce a gente vai começar pela botinha preta, ela é muito linda, ela é preta, né, o slipper aqui ó gente, o cadastro tá pra dentro, ela é muito linda, tá linda, vou dar um zoom aqui no cadastro, olha como que é lindo, gente, muito linda agora esse aqui, eu vou dar zoom eles são lindos gente, esse aqui, esse aqui é o tênis azul, que aqui é um azul ai, desculpa gente, acho que tá no zoom, tá não olha gente, ele é super lindo eu vou dar um zoom no cadastro pra vocês verem cadastro não tá pra dentro, olha, ele é muito lindo agora eu vou colocar ele no lugar pra mostrar esse aqui pra vocês, olha, esse aqui é um chocolate ele é muito lindo, não tô lindinho, tá gente tá um gosto, acho que todos são da um gosto, gente tem uma listrinha aqui vermelha, ó, muito lindo vou dar uma voltinha agora eu vou dar um zoom esse aqui é tamanho 1, ó, 70 reais 40 reais se tivesse um dia, dois, três, dois, três mas será que essa calcinha anda nela? não agora eu vou dar ele é super lindo, né gente agora eu vou guardar esse aqui pra mostrar esse aqui de marrom chocolate ah, gente, eu esqueci de dar um zoom no cadastro vou dar agora um zoom no cadastro um zoom no cadastro bem grande ele é muito lindo isso daqui anda, né, é a etu etu ele é muito lindo, né gente agora eu vou pegar ele colocar aqui e mostrar esse aqui que é quase bom mas ele é muito lindo ó pra tentar pra dar um 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 mas ele é muito lindo peraí, gente peraí, gente peraí ó como que bebo vou mostrar aqui pra vocês verem eu pego aqui amanhã esse vai ser deixa esse separado aqui gente ele é muito lindo desculpa gente vou tirar o zoom olha ó gente ele é muito lindo ó marrom chocolate esse aqui esse aqui eu amei esse eu gostei do quanto desse também e desse também gente esse aqui é muito lindo muito lindo né gente tem uma faixa marrom aqui é marrom aqui é marrom azul marinho aqui é um azul não sei a cor desse azul sei lá né mas é muito muito bonito vou pegar esse que ele é muito lindo vou dar um zoom no cadastro desse aqui antes chega pra lá muito lindo né gente agora esse aqui ele é muito lindo marrom aqui é deixa aqui é marrom chocolate azul marinho muito lindo né gente cadastro tá pra dentro vou dar um zoom no cadastro aqui eu amo esses cadastros olha como que ele é lindo pronto ele é muito lindo né gente tirar o zoom aqui que tá com zoom é muito difícil gravar esse aqui eu amei gente é desse modelo ó vocês podem reparar que é do mesmo modelo mas de outra cor deixa esse aqui agora tchau tchau lindo ele é muito lindo ah e aqui é tipo um azul tá gente tá o preço dele e gente eles estão na promoção ó também aqui mesma coisa por isso que é do mesmo modelo né só porque o fundo é igual gente vai ser do mesmo modelo mas ele é muito lindo né gente aqui gente é desculpa gente desculpa aqui é um marrom chocolate igual aquele ali só que esse aqui é vermelho né é do mesmo modelo só que esse é o eu amei ele é muito lindo ele é muito lindo ui peraí gente ele é muito lindo vou dar um zoom no cadastro dele peraí gente tem que cruzar esse aqui agora eu vou dar um zoom aqui ó gente ele é muito lindo peraí gente eu vou guardar ele pra mostrar esse aqui que eu gostei também ele é muito fofinho gente vocês vão ver ui tá com zoom desculpa gente tá com zoom o cadastro tá pra dela aqui ele é azul marinho preto eu acho que é preto sim aqui que é azul marinho e aqui listras vermelhas é muito lindo ó ele é muito lindo gente um dia eu vou mostrar assim no dia de semana eu mostro eles e posso falar que a Liaquins quem segue aqui quem compra a Liaquins sabe que a gente aqui funciona as nove às seis da tarde entendeu gente nove horas da menina até as seis da tarde gente minha mãe chega no horário de minha mãe chega no horário de segunda sexta ela quase ela só chega a tarde gente mas de segunda então e sexta ela chega a tarde depois eu falo com você mas depois eu falo mas esse aqui eu gostei também faz a ajuda pra dentro ó ó gente ele é muito lindo ele é muito chamatinho eu gostei muito dele né tá aqui minha mão dentro pra mostrar aqui pra vocês ele é muito lindo minha mão como se fosse minha perna né gente mas olha aqui muito lindo né gente 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 acabou usar o goshi também já tem nove minutos de vídeo gente eu vou gravar um vídeo daqui a pouco mostrar um vídeo na verdade não vou gravar vou colocar no instagram também gente pra fazer algumas coisas beijo